Solidariedade, inclusão social e equidade de gênero. Temas transversais que dialogam com a pauta de transição energética do G20 Brasil. Foi assim que, dentro da agenda do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas, ministros de Estado, autoridades do setor energético e representantes da sociedade civil trouxeram a discussão sobre a necessidade de uma maior inclusão feminina em cargos de liderança no setor. Como eu sou engenheira e presidente mulher dessa empresa, eu conheço a importância de termos mulheres ocupando espaços cada vez mais no setor de energia. Nós juntos podemos fazer melhor por esse país. Nós podemos fazer melhor contribuindo para uma transição energética justa e podemos fazer dessa jornada uma jornada que envolva toda a diversidade social que esse país precisa e contém. E é por isso que nós temos a certeza que o governo do presidente Lula está liderando já um grande processo de transição energética, mas a marca da nossa transição energética, ela felizmente é a marca da transição energética justa e inclusiva. O painel contou com a mediação da coordenadora do GT de Empoderamento Feminino, Maria Helena Guarese, e trouxe a perspectiva das mulheres que ocupam cargos relevantes no setor energético. Nós já assinamos junto com o Ministério de Minas e Energia um acordo de cooperação para que nós possamos investir e trabalhar pelos espaços de mulheres, acreditando que o lugar das mulheres é onde elas quiserem, mas é também no mundo e na energia renovável, uma transição energética que recoloque as mulheres no seu devido lugar, que é o lugar de poder, é o espaço de fala e é o espaço de decisão. As mulheres iluminam o caminho que criamos para um futuro mais digno e desenvolvável. E digo mais, a transição energética precisa ser feita por mulheres e para as mulheres. Então, que elas tenham um lugar de mérito e uma relevância na decisão dos próximos passos. Para sempre. Muito obrigado.